Esse é meu rio E voltamos para a Praça General Osório E encontramos um papo muito informal Aurora Carvalho, presidente do Lions, Gávea Esse é meu rio Falar em Lions é pensar no próximo Falar em Lions é se preocupar com o próximo Falar em Lions é ser voluntário e abraçar uma causa Trouxemos hoje a presidente do Lions, Gávea, Aurora Carvalho Que é um prazer recebê-la hoje em Gente Carioca Eu exagerei, eu falei o certo, eu tenho muito mais Muito mais, mas muito mais mesmo sobre o Lions Clube O Lions é a primeira ONG que existe no mundo Nós temos mais de 1 milhão e 300 mil associados no mundo inteiro Em 192 países E o nosso trabalho simplesmente é ajudar ao próximo Mas não é só ajudar com parte financeira É ajudar até mesmo com uma palavra de amizade Muitas vezes a pessoa não está precisando de bens materiais E sim de uma palavra, de um abraço amigo Alguém que você possa escutar a outra pessoa Nós também fazemos esse tipo de trabalho dentro do Lions Vocês também usam as praças públicas, né? Sim, utilizamos Nós fazemos feiras de saúde nas praças Inclusive nesta aqui maravilhosa Nós fazemos várias feiras de saúde Qual é o nosso objetivo? Nós temos um objetivo maior dentro do Lions Que é disseminar a cegueira do glaucoma Então nós temos a prevenção E ajudamos também a fazer operações de catarata Maravilha Agora essa praça aqui, um adendo É a Praça General Osório e Panela Mas parece que no Flamengo, no Catei Vocês têm um outro trabalho que é mensal, né? Isso, ao terceiro sábado de cada mês Nós temos na Praça do Poeta Na Rua Silveira Martins, 80 Fundos A nossa feira de saúde E lá nós fazemos medição de pressão Glicemia Acuidade visual Refração E ainda doamos óculos Vocês têm uma sede? Temos, temos A nossa sede principal fica na Rua México 11 1892 As pessoas se interessarem em doar alguma coisa Ou participar das reuniões É possível ser mais um amigo do Lions? Sim, sim É só você procurar o nosso símbolo Que é esse aqui Eu acho que vou mostrar Eu acho que esse aqui fica melhor Esse aqui é o nosso símbolo O que ele quer dizer? Nós temos Vocês estão vendo que são dois leões Um leão está virado para o passado O outro para o presente E a letra L é o nosso futuro Que é o nós servimos Desinteressadamente Sem interesse nenhum Nem de pecuniário Nem de promoção É servir mesmo desinteressadamente Servir ao próximo Que o próximo possa estar sempre Em contato com o outro Quantos anos exige o Lions? Quem fundou o Lions? O Lions foi fundado nos Estados Unidos Por Melvin Jones Há 62 anos Aqui no Brasil 89 no mundo Lions são leões, né? São Leões Que abraçam qualquer causa E que se dão ao próximo Com toda a força de um leão Isso É com uma força de um leão Por que o leão? O leão é aquele animal Que está sempre cercado De outros animais Protege, né? Que protege Então é isso que nós fazemos Nós somos os leões E nós temos os cônjuges Que são as domadoras Ou então os seus cônjuges Domadora para a mulher E cônjuges para os homens Ainda falta muito Mas o Natal deve chegar Está próximo de chegar Para vocês não falta tanto assim Tem uma campanha para o Natal? Nós temos uma campanha permanente Nós fazemos uma vez por ano Uma festa para os autistas Vamos fazer uma festa Para as nossas crianças especiais Nós ajudamos O Grêmio Sorriso Que são 82 crianças especiais Elas não ficam lá Elas passam o dia todinho Para ter o trabalho Então o nosso Natal São 365 dias no ano Bom, quem quiser mais saber Sobre vocês Existe um site já montado Existe sim Inclusive o Facebook Que eu acho que é muito melhor O Facebook Do que o site atualmente É Lions Club Gávea Facebook Bom, Aurora Você e sua equipe Muito obrigado pela presença Gente carioca sim É solidário também Além das festas Do glamour Precisamos ajudar Quem precisa E carioca também precisa de ajuda E gente carioca Sem presente Muito obrigado pela sua presença Fernando Resch Com mais Um cantinho de solidariedade Esse é meu grio